Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Donos, nova conta digital onde você recebe o seu cartão empresarial de graça. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros, vocês só têm a ganhar com isso. Altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito Alta Renda. Pois bem, recebi nesse envelope aqui o cartão Donos, com a tecnologia Contaclas por aproximação, cartão empresarial Donos Visa. Ele é um cartão na modalidade débito empresarial, onde você pode usá-lo de forma simples, fácil, rápido, bem assim, né? Onde também atrás do cartão tem o número de cartão, validade e código de segurança, me ajuda, arroba soudonos.com.br e o telefone 0800 também, atrás do cartão. O cartão é emitido por DOC, tá? A empresa que emitiu o cartão, DOC, tá ok? E vamos entender um pouquinho da nova conta de tal Donos, conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo. Essa é a tela principal do aplicativo Donos. Aparece o seu nome, Olá Leandro, o saldo atual, saldo em conta e saldo bônus Donos, tá? Clicando nesse izinho, entenda seu bônus. O bônus do saldo Donos serve para pagar pedidos e boletos da Ambev, tá? Caso você seja um comerciante que trabalha com a Ambev aí, todos os seus produtos, você vai receber bônus. Algumas promoções de bônus são exclusivas para cada usuário, podendo variar de acordo com data de abertura de sua conta, por exemplo, tá bom? Então, é isso que você vai encontrar aí. Vai aparecer para você, peça o seu cartão, como eu já pedi o meu cartão, então, está aparecendo, peça a sua maquininha, tá? E caso eu queira a maquininha Donos, eu posso comprar ela e trazer os recebíveis para essa maquininha da empresa Donos, tá? Que é a conta digital. Você vai ter a opção de colocar dinheiro, então, gerar boleto, reconhecimento pode levar até três dias úteis, né? História de boleto e transferir é para o meu banco, tá? Do banco que você tem para cá. Então, pode ser feito dessa forma. Pagar contas, você pode pagar boletos e donos direto, tá? E também, maquininha Donos. Eu posso escolher, então, a opção da maquininha. Todas as suas vendas em uma hora com a maquininha Donos. Pague a taxa de adesão em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, zero mensalidade, manutenção e suporte da maquininha grátis, tá bom? Então, pedir maquininha, eu posso clicar aqui. Olá, vamos começar. Continuar, então, eu escolho a identidade, CNH ou o registro. Então, eu posso colocar o RG caso eu queira. E aparece, parabéns, Leandro, seu cadastro está completo. Continua aproveitando as vantagens. Preparamos para você, tá bom? E pedir a maquininha. E aí, eu tenho a opção de escolher as maquininhas. Essa maquininha que tem a bobina, é a mais vendida. Sai 12 parcelas de R$34,90. Total, R$418,80. A Zip, toda ação da Cielo, tá? Maquininha Dono Zip. 12 de R$24,90. Total, R$298,80, tá bom? No cartão de crédito. Você pode parcelar aí, tá bom? Então, tem essas duas opções da maquininha. Logo abaixo, transações, transferir dinheiro e usar o QR Code, tá ok? Caso eu queira ver também todas as informações, colocar dinheiro, pagar, transferir, usar o QR Code, também, só clicar nesta opção também. Extrato, eu posso clicar em extrato, verificar as movimentações. Meu negócio, então tem lá a opção do meu cartão e da maquininha. E ajuda, eu posso falar com a galera do Donos, tá bom? Quando eu clico em meu negócio, aparece meu cartão. Então, eu clico na opção meu cartão Donos. E eu vou encontrar, então, essa opção de verificar o cartão, tá bom? Então, tem lá Donos, empresário, visa, extrato, alterar senha, bloquear o cartão. Eu posso bloquear o meu cartão, então. Bloquear o cartão por tempo indeterminado, o cartão fica bloqueado, tá bom? E caso eu queira desbloquear o cartão, então eu clico em desbloquear o cartão. O cartão é desbloqueado também, tá bom? Então, essa é a funcionalidade, essas são as opções do Donos, tá ok? No perfil, eu vejo meus dados, endereço, alterar senha, dados de negócio, sócio, preferência, código promocional, informe de rendimento. Político, tá? Cancelar contas. Portanto, tá aí pra vocês a nova conta digital, empresarial Donos. São essas funcionalidades da conta pra vocês que querem abrir uma conta empresarial. Tem aí o Donos pra vocês abrirem aí. O cartão é de graça, de débito, pra você fazer transações aí com o dinheiro na conta Donos, tá bom? E ele vai passar a loja rente dos caixas Visa Plus, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de vídeo de hoje. Vamos para os abraços, então. Um abraço pro meu amigo Leandro Cassiano, um grande abraço. Fernando Rego, um grande abraço. Rafa Languagem by Rafa Teacher, um grande abraço. Max Kohn Transportes, um grande abraço. Antônio Nogueira, um abraço. Wellington Jonathan, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.